Mestre, qual o detalhe para conectar o aú de frente com o gato? Bom, como emendar aú de frente ou aú amazola no gato para uma roda de capoeira, como ter uma emenda legal que olhe para uma roda de capoeira que não seja sequencial. O sequencial é quando, por exemplo, eu faço um aú e já emendo um aú de frente, é meio sequencial, mas como emendar em algo que pare e volte, nesse caso do nosso aú de frente para o gato? Olha, gente, é algo que eu gosto de fazer bastante em roda, dá aquele efeito às vezes de fui, levantei, voltei, é muito legal esse efeito. Se você domina esses movimentos, vai ser algo simples de se fazer e vai deixar aquela sensação divertida no momento ali do movimento. Primeiro é dominar o aú de frente, pode ser feito tanto no aú mesmo, virando de frente, ou mais aú ainda, fiz o aú torcido na cintura, pode ser feito assim ou pode ser feito, muitos chamam de aú amazonas, quando é totalmente retinho e aí você pode realizar assim, tá bom? E se você não domina tais movimentos, eu vou deixar aqui no meu card de tutorial, tá bom? Um outro é o gato, tá? E eu vou fazer esse efeito, como eu solto uma perna depois da outra, eu farei esse efeito do gato alternado, tá bom? Então é legal você dominar também o gato alternado, ó. Legal? E aí se você não domina o gato, vamos treinar também o tutorial do gato. E aí meu camarada, como emendar isso para ficar legal, como ficar bacana, como me sentir bem, né? Vocês observaram que na maioria das vezes que eu faço aú, eu termino a perna aqui. Eu posso terminar ela aqui, ou eu posso levantar ela aqui, quando pisar aqui e mandar aqui. Vai depender da sua intimidade de saída do gato. Se você costuma chutar a perna esquerda, eu recomendo você terminar o seu aú com a perna esquerda na frente. Se você costuma chutar com a perna direita, eu recomendo terminar a sua perna esquerda atrás. Olha, mas como assim? Eu vou dar um exemplo no aú, terminando com a perna esquerda atrás. Vamos desconstruir devagarzinho, tá bom? Vamos só no aú, perna esquerda terminando lá atrás. Aú, virei minha cintura, parei aqui, ó. Voltei com a perna direita. Eu posso terminar a perna lá na frente para voltar para a esquerda, que está na frente também, ó. Aú, parei aqui, voltei para a esquerda. É o que você vai se sentir bem, tá? Ou totalmente para frente. Vou terminar com a perna esquerda atrás, tá bom? Vou fazer o contrário agora, ó. Aú. Pode ir dele. Vou terminar na frente, ó. Você veja como você vai se sentir bem. E aí você brinca, você aplica na roda, faça um movimento, veja o que é melhor para você. O importante é ir construindo e também emendando com essa possibilidade de vai e volta. Tá ok? Aquele axé. Ficamos aí com uma pequena variação no meu formato que eu gosto. E aí eu deixo contigo o seu momento, tá bom? Se inscreva nesse canal, compartilha com a galera, hein, gente? Vamos lá, ó. Ó, tô brincando. Reparou com a farinha paralela? Pode também, sim. É o seu momento. Axé. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto